Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional, num dia em que o país a sobrenofensa é de vento de sueste, por vezes do nordeste, fraco a moderado, soprano por vezes com rajada ao longo da faixa costeira norte. As temperaturas máximas restadas hoje rondaram perto de 25ºC em Maputo, 24ºC em Xaxai, Teto foi a cidade mais quente que registrou uma máxima de 28,5ºC. Para amanhã, espera-se céu pouco nublado, localmente muito nublado na zona centro e norte do país, onde há possibilidades de chuvas principalmente ao longo de toda a faixa costeira. A cidade da Beira irá restar uma máxima de 25ºC, 26ºC de máxima para Kiliman, assim como para Anampula. Pemba será a segunda cidade mais quente com uma máxima de 28ºC. Para a zona sul do país, espera-se céu pouco nublado, localmente nublado, 26ºC de máxima para a cidade de Maputo, 25ºC para Xaxai e assim como para Nyamban. Teremos possibilidades neblinas e nebuíros, principalmente nas primeiras horas do dia. Para algumas cidades africanas aqui representadas, espera-se bom tempo em todas elas. 23ºC de máxima para Joensburgo, 18ºC para a cidade de Capo, 23ºC para a Nelsfrid e 25ºC de máxima para a Luanda. Para algumas cidades fora da África aqui representadas, teremos 28ºC de máxima para Lisboa, 24ºC para Paris, São Paulo terá uma máxima de 22ºC e Nandinho terá uma máxima de 33ºC. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e bom início de semana a todos. Tchau.